Olá, aqui quem fala é o Lucas trazendo aqui um tutorial de como estar pegando o pé de cabra no mapa Ataque da Coisa Radioativa. Para estar pegando o pé de cabra você precisa estar vindo aqui no hotel, aqui na piscina, e estar entrando dentro da sala de onde se monta o dispositivo controlador de mentes. O pé de cabra estará bem aqui na parede, bem neste cantinho, principalmente na parede quadrada e você vai estar pegando ele. Igual o Cutelo, ele substitui a tua arma do corpo a corpo padrão, sendo bolinha ou R3, depende de como você dá o seu corpo a corpo e se agacha. E ele mata com um hit até o round 9, a partir do round 9 são dois hits, a não ser que você compre o perk Slap Teff, que se encontra lá no parque de diversão, na frente da sorveteria de onde você monta a outra trap. Enfim, esse foi o vídeo bem rápido mesmo, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou não esquece de deixar um gostei, e se você não é inscrito do canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e tchau!